Olá caros internautas, eu sou o Souza, no vídeo de hoje vou falar sobre as águias, as aves de rapina. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sino de notificações, que além de ajudar muito o canal, também vai te ajudar a não perder nenhum vídeo que publicarmos. A águia é o nome comum dado a algumas aves de rapina da família de Asipitriedai, geralmente de grande porte e carnívoras de grande acuidade visual. Suas principais presas são coelhos, esquilos, cobras, marmotas e outros animais, principalmente roedores, de pequeno porte. Algumas espécies alimentam-se de ovos, de outros pássaros e peixes. Costumam fazer seus ninhos em locais altos, como por exemplo, topo de montanhas e árvores de grande porte. Existem diversas espécies de águias, as mais conhecidas são Águia de cabeça branca, Águia gritadeira, Águia marcial, Águia malaya, Águia dourada europeia e Águia imperial ibérica. Entre as águias da América Latina, a espécie chamada Arpia é uma das maiores e chega a pesar até 8 kg, Comprimento de até 1 metro, com envergadura de até 2 metros. Põe até 3 ovos a cada vez, com um tempo de incubação de 35 dias e atinge a velocidade de aproximadamente 100 km por hora. Águias costumam ser utilizadas como símbolos em vários contextos e culturas. Águia vive em média de 50 a 65 anos em cativeiro, bem menos se estiver na natureza. A Águia pode ser encontrada simbolicamente representando força, grandeza e majestade. Foi muito usada em brasões do exército, figurando nos estandartes de Ciro II, rei da Persa. E mais tarde, durante o segundo consulado de Mário, encimando as lanças como insígnias das legiões. Na simbologia cristã, aparece como possível símbolo de pessoa muito perpiscaz, penetrante, que vê longe superior em inteligência. Representava também Zeus, o rei dos deuses da mitologia grega. A Águia é um animal carnívoro, sendo deste modo, a carne um alimento fácil de digerir. Logo, a moela da Águia não necessita da existência de umas paredes musculares na moela tão fortes e resistentes. No caso, o sistema digestório é completo, que vai da boca até a cloaca. O canal Coisas da Vida agradece a sua presença e temos prazer de criar vídeos com assuntos para você curtir e ter conhecimento de fatos da vida. Deixe seu comentário e se inscreva. Continuaremos a trazer conteúdos interessantes. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.